Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, acompanhem comigo na tela. Quando nós falamos do sistema nervoso, nós temos que imaginar um sistema que coordena, que é muito importante para o nosso corpo. O conjunto de estruturas responsáveis por perceber e interpretar estímulos ambientais é o sistema nervoso. Mas como assim estímulos ambientais? Nesse vídeo, você está me vendo, você está me ouvindo, provavelmente escrevendo no seu caderno. Esses são os estímulos. O sistema nervoso vai perceber e interpretar. E aí você vai me ver, me ouvir, fazer as anotações, pensar e raciocinar. Esse sistema também coordena funções bem mais complexas, como os seus pensamentos, os seus sentimentos e a capacidade de aprendizado. Ou seja, nesse vídeo, com essas informações, os conceitos, as palavras, está associada ao aprendizado. Ou seja, o seu sistema nervoso está trabalhando. O sistema nervoso humano é formado, então, por células. Lembra dos níveis de organização? Células se juntam e formam tecidos. Tecidos se juntam e formam órgãos. E esses órgãos formam sistemas. E essas células são especializadas numa função. Nós temos os neurônios e os gliócitos. Os gliócitos também podem ser chamados de células gliais. E qual é a função desses gliócitos? Sustentar, proteger e nutrir quem? Os neurônios, que está aqui nessa imagem. Perceba o formato da célula neurônio. A forma está associada, relacionada à sua função. Os neurônios, então, são as unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Pois é por meio deles que ocorre o quê? Qual é a função, então, desse neurônio? Levar os estímulos que são percebidos e conduzir para diferentes partes desse sistema. Nessa animação, nós temos alguns neurônios. E eles estão transmitindo, conduzindo essas informações para todo o sistema. Essa transmissão é feita, então, por meio de impulsos nervosos, cuja propagação, o movimento, ocorre sempre no mesmo sentido. Qual sentido? Qual direção? Dendritos, corpo celular e axônio, que são as três partes de um neurônio. Se nós observarmos nessa animação, nós temos três neurônios. Essa parte que tem uma manchinha central, essa manchinha é o núcleo. O núcleo, ele fica nessa região, quase que nessa imagem arredondada, que se chama corpo celular. No corpo celular, nós encontramos ramificações, que parecem dedinhos, que são os dendritos. E essa parte mais alongada, que parece um rabinho, é o axônio. Então, a transmissão do impulso nervoso entre os neurônios acontece sem um contato físico entre eles. Então, nessa imagem, nós temos um neurônio na esquerda e outro na direita. O impulso nervoso vai do neurônio da esquerda para a direita, mas eles não se encostam. Esse espaço vazio entre eles, nós chamamos de sinapse. E vamos ver o movimento? Olha o primeiro neurônio. Vai passar essa transmissão, então, dos dendritos, que são essas ramificações que ficam em torno do corpo celular, chega no corpo celular e passa para o axônio. Quando o impulso nervoso chega na extremidade do axônio, libera uma substância chamada neurotransmissor. Esses neurotransmissores são capazes de agir sobre os dendritos do neurônio seguinte e desencadear o impulso nervoso. Na esquerda, nós temos um neurônio que libera esses neurotransmissores, que não está encostando no neurônio e chega no próximo. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri